Pessoal, eu não gosto de me envolver em ocorrência de folga, só que eu estou com dó desses moradores aqui, dessas casas. Estão mandando mensagem no meu direct no Instagram, os caras montaram uma Cracolândia na frente da casa deles, eles estão defecando, transando aí na frente e montaram uma barraca, acho que são moradores daí. Eu vou trocar uma ideia com eles para que isso não volte a acontecer. Se eu pegar vocês na barraca, eu vou sentar lá sem vocês, está ouvindo? Filha da p***, só funciona assim, olha aqui ó, joguei esse muleque na cadeia, pô. Aplausos Obrigado.